Música Olá amigos, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV ocupando esse espaço maravilhoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília e conversando com o Ricardo Gauch que é trabalhador da Casa do Caminho no Guaradois uma cidade satélite do Distrito Federal e nós temos conversado sobre a obra de Emmanuel um trabalho maravilhoso é recebido por Francisco Cândido Xavier falando desse pentateuco de romances espíritas começando com há dois mil anos seguindo com 50 anos depois Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevam Ricardo, a gente conversava sobre esse encontro maravilhoso do senador Poblulentulus com o Cristo o que é que a gente pode tirar como consequência, como lição, ensinamento desse encontro? se nós lembrarmos de O Livro dos Espíritos, quando Agostinho responde à questão 919A sobre todo o esforço que foi despendido pelo Espírito de Verdade para trazer a terceira revelação divina a nós que seria com o objetivo exclusivo da reforma interior nós vamos ver que o que está em questão aqui é o processo da reforma interior quando a gente abandona o homem velho que trazemos dentro de nós e fazemos viver em nós o homem novo lembrando também de Paulo, o apóstolo, quando ele afirma não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim ou seja, quando a gente abandona os nossos valores muito ligados ainda às conveniências do mundo imediato, da matéria, das efemeridades ilusórias do poder, do status social e passamos a seguir os passos de Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida então de fato o encontro de Poblulentulus com Jesus é mais ou menos o encontro de todo homem velho entre aspas, com o mestre no processo de autotransformação por isso é importante ler o livro, refletir porque Emmanuel faz questão de dar o seu testemunho e imaginemos, ele está expondo as suas mazelas completamente para todos nós então foi um ato de humildade também de Emmanuel mostrar, olha o que eu era olha o que eu fiz vocês tem que aprender com o meu erro quer dizer, é uma lição para nós tão bonita, né? Nós devemos agradecer a ele sempre é, e também agradecemos, viu Ricardo a sua presença aqui no programa a audiência dos nossos telespectadores que tem nos acompanhado aí sempre nesse programa Livros que Iluminam essa questão da reforma íntima é uma necessidade de todos nós é, e por isso que eu continuo achando que vale a pena nós nos debruçarmos sobre esse momento porque Jesus traz um ensinamento aqui fantástico, dirigido ao senador mas na verdade a todos nós ainda orgulhosos que resistimos à transformação interior quando ele fala que o senador poderia querer e aproveitar aquele momento ou não querer e sofrer ainda alguns milênios ele prossegue dizendo o seguinte se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes olha que é uma lição que Emmanuel depois vai explorar num livro muito interessante chamado Pensamento e Vida editado pela Febre que nos traz observações fantásticas num ângulo não muito comum do Emmanuel que é um ângulo mais psicológico que serve para nós como uma ferramenta até psicoterapêutica você sabe que eu conversava com uma estudiosa da doutrina espírita colaboradora do movimento vice-presidente da FEB Marta Antunes e ela nos ensinava que Emmanuel tem um cunho filosófico muito aprofundado e geralmente a gente não se dá conta vai num aspecto religioso que é fundamental evidentemente mas que ele tem essa abordagem filosófica profunda e agora você fala desse aspecto psicológico na obra Pensamento e Vida se nós adentrarmos nas obras de Emmanuel especificamente para além dos romances nós vamos ver essa abordagem muito claramente colocada por isso que é importante para todos nós nos aprofundarmos no estudo de todos os livros de Emmanuel já que o papel de Emmanuel nesse processo das obras subsidiárias que vieram pela mão de Chico Xavier é fantástico e para nós assim é um suporte enorme tanto que existe um livro que tem um título para nós muito sugestivo que é Rumo Certo se buscarmos o rumo de Emmanuel estaremos no rumo certo porque é o rumo de Jesus é um grande explicador do Evangelho passou por todo esse processo de transformação íntima de renovação e dá o exemplo para nós há dois mil anos dividido aqui em duas partes tem a primeira tem a segunda a primeira com dez capítulos a segunda também com dez capítulos ele começa narrando dois amigos aquela conversa e depois aquela rememoração do sonho que teve que você já nos falou de uma própria encarnação dele no passado como um o seu próprio era bisavô não é isso? é agora que não tem a dúvida é o bisavô do Sutra que também é uma personalidade muito forte e tal e ele coloca essa questão do encontro com o Messias de Nazaré e na segunda parte Ricardo a gente vendo aqui o Sumário a gente vê a riqueza de conteúdo numa forma romanceada ele vai permeando com conteúdos importantíssimos são detalhes inclusive que não são de ficção aqui Emmanuel estava ou presente ou como um narrador realmente vivendo aquilo acompanhando e trazendo para nós agora com a revelação espiritual aí ele vai encerrando no final colocando na destruição de Jerusalém lembranças amargas e nos derradeiros minutos de Pompeia ele chega a narrar inclusive a crucificação do Messias não é isso? é e a Lívia sua esposa ainda intercede junto a Pontos Pilatos que a assediava sexualmente inclusive o livro vai narrar o drama vivido por Lívia já que por Lívia não sabia da história exatamente foi envenenado pela maledicência de Fúvia e de Sulpício e não sabia do assédio do Pontos Pilatos que era um homem desequilibrado com instabilidades emocionais grandes e de uma vida muito marcada pela devassidão também e Lívia vai interceder em favor de Jesus exatamente para tentar impedir que ele fosse crucificado porque sequer Pontos Pilatos via razão para levá-lo ao sacrifício mas acontece que havia um movimento social de pressão motim que o colocava numa situação é politicamente frágil e o próprio senador Pilatos tentou também curiosamente salvar o mestre já num processo talvez de reflexão em torno da decisão equivocada que tomou quando deste encontro que teve com Jesus em busca da saúde da sua própria filha e todo o livro vai trazer muitas informações históricas como você falou relevantes sobre a própria passagem do Cristo entre nós do seu contato com a incompreensão de todos naquela época e dos próprios apóstolos isso tudo é descrito de uma maneira sublime e também depois as consequências que decorrem de outros processos que são aqui narrados especialmente o encontro de Publiolentulus com a dor com o sofrimento que vão fazer com que ele modifique a sua decisão inicial de não aproveitar o Minuto Precioso e reinicia o diálogo sem Jesus agora diretamente mas consigo mesmo no sentido de seguir o bom caminho que maravilha aqui a gente está rememorando Ricardo realmente trata-se de Publiolentulus ura teu bisavô paterno então se refere ao bisavô você se referia ao avô do pai o avô do pai é o bisavô a gente estava aqui na na citação de palavras de Emmanuel você selecionou algumas frases aí conteúdos interessantes do livro a dois mil anos só para a gente fechar esse encaminhamento que depois amigo a gente precisa continuar conversando amigos que nos acompanham internautas inclusive conversarmos sobre 50 anos depois que é a próxima próximo romance após a dois mil anos então o Ricardo nos selecionou aqui algumas frases para a gente encerrar esse bloco e para a nossa meditação na verdade de novo como foi esclarecido no primeiro programa nós vamos recorrer a este livro também que é uma coletânea muito importante de Silvio Brito Soares é assim palavras de Emmanuel uma maravilha realmente e lá ele traz frases das obras de Emmanuel muito importantes de há dois mil anos ele nos traz o seguinte um trecho de Jesus em que ele diz só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem a lei do amor instituída por meu pai desde o princípio da criação porque ele já faz aí uma alusão a tudo que aconteceria o terremoto que viria todo o processo de fenômenos naturais que haveriam por transformar todo o quadro do contexto material mesmo da cidade lá em Pompeia etc como você se referiu e destaca a lei do amor exatamente porque na verdade é a lei do amor que vai movimentar tudo e ele no diálogo que teve com o senador Jesus fala dessa lei de amor que é a lei instituída por Deus que vai exatamente ser cumprida e fazer com que tudo se transforme e não a lei do homem a lei efêmera do império romano não é? e ele fala também em há dois mil anos o seguinte Emmanuel traz uma importante reflexão os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade ou seja mesmo quando nós estamos na posição de chefia de condução isso não nos dá condição para sermos impiedosos como ele foi com saúde de horas filho de André de horas que por vingança por não ter sido atendido nas suas rogativas para libertar o filho que se torna depois escravo dos filhos do Flamínios amigo de Puglio Lentros ele sequestra o filho do senador e cria este filho como escravo filho que depois haveria de trazer mais dor ainda involuntariamente ao pai que não sabia que tinha isso está tudo na narrativa do livro há dois mil anos bem interessante para o nosso conhecimento e essa riqueza de conteúdo que o Ricardo está aqui nos destacando nós vamos para um breve intervalo voltamos daqui a pouquinho na continuidade do programa Livros que Iluminam aqui na Feb TV você já conhece a livraria da Feb? não? vem comigo aqui você encontra os lançamentos da Feb Editora os livros espíritas mais procurados DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela Feb TV além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada tudo isso com o conforto a qualidade e a cortesia que a Feb sabe proporcionar venha nos visitar estamos de volta com o programa Livros que Iluminam agora nós vamos conversar com o Ricardo Gauch a respeito do livro 50 Anos Depois é uma obra também de Emmanuel psicografada por Francisco Cândido Xavier um clássico não é Ricardo? da literatura espírita já de há muito tempo vem da década de 1940 mas com um conteúdo que continua atual é verdade ou não é? com certeza e de fato mais uma vez Emmanuel abre o seu coração uma testemunha um genuíno de humildade para nos mostrar o seu processo de auto transformação aqui nós temos passados 50 anos de sua trajetória como senador Publio Lentulus isso a gente viu lá na narrativa do há dois mil anos o espírito humano retorna a existência terreno em uma realidade totalmente diferente da anterior lá ele era um senador isso aqui em 50 anos depois é um escravo judeu ou seja tudo aquilo que ele abominava quando senador a condição que mostra exatamente como preconceito né ele precisa ser corrigido e nada melhor do que nós nos colocarmos na posição do outro que é o alvo do preconceito o fato dele ter sido um senador e ter tido toda aquela postura orgulhosa preconceituosa e depois renascer numa nova existência física na condição de um escravo a gente poderia entender como uma punição divina? não porque Deus não nos pune né nós criamos para nós mesmos os caminhos do chamado destino inclusive Emmanuel numa obra muito interessante chamada nascer e renascer vai tratar dessa questão da fatalidade do destino que são termos que são muito utilizados comumente no mundo ou seja nós sabemos que o que nós chamamos de fatalidade nada mais é do que a colheita de um plantio porque se o plantio é livre a colheita é obrigatória se ela é obrigatória ela é fatal a fatalidade corre nesse sentido e o destino é traçado por nossas opções quando Jesus diz a ele você ter um minuto precioso você pode escolher o caminho do amor o caminho bom o caminho do bem ou você pode escolher o caminho do mundo e permanecer ainda muito tempo sofrendo para poder refletir sobre o seu equívoco a escolha que ele fez só que tem um detalhe né o Púlio Lentros conseguiu na própria existência sem esperar os milênios rever a sua posição redirecionar a sua vida e conseguir se aproximar do mestre que ele havia desprezado anteriormente como escravo Nestório o autor espiritual vivencia a lei de causa e efeito exatamente e reencontra alguns personagens apresentados lá no livro há dois mil anos enquanto percorre um caminho de aprendizado sobre o orgulho e vaidade sobre sincera misericórdia do Senhor qual é a grande lição do personagem Nestório na condição de escravo comparando-se com a sua anterior existência na condição do senador Púlio Lentros bom já tendo se apropriado da cultura cristã digamos assim o escravo Nestório já parte para esta nova existência com todos os fundamentos com os alicerces que dariam a ele a oportunidade da redenção nas encarnações seguintes como nós vamos ver nas descrições das outras obras dele dos testemunhos dele mesmo nós vamos ver que ele dedica as vidas depois ao trabalho do bem e com mais ênfase dentro do contexto da igreja católica até no sentido de tentar fazer com que ela se mantivesse fiel às origens do cristianismo mas nós vamos perceber que Emmanuel agora como escravo o senador Púlio Lentros agora como escravo ele traz uma bagagem que o destaca diante dos outros escravos frente aos romanos porque ele conhece muito da cultura romana trazendo das vidas passadas que ele teve como senador seja como bisavô dele mesmo ou ele como senador Púlio Lentros que se encontrou face a face com Jesus e esse destaque que ele tem em relação aos demais coloca ele em posições estratégicas para mudar situações que colaborarão para também a retomada do caminho de outros personagens é uma leitura muito interessante e precisa estar articulada com a leitura de há dois mil anos para que o leitor compreenda os entrelaçamentos dos caminhos dos personagens é um convite para a gente conhecer para quem não conhece ainda e quem já conhece rememorar porque nós estamos aqui num trabalho de chamar atenção para esse conteúdo importantíssimo porque são livros que realmente despertam a nossa intimidade para um processo de reforma íntima não é Ricardo? isso e aí nós vamos ver que a passagem de Nestório no livro não é uma passagem até muito extensa porque ele acaba sendo sacrificado junto com outros cristãos ele vai passar por um processo semelhante ao de Lívia que foi sacrificada também há dois mil anos confundida com uma escrava porque ela estava com vestes de escrava num momento de reunião dos cristãos e foi levada presa junto e foi sacrificada isso que vai gerar todo um processo de arrependimento grande de um mil letros que o faz caminhar no sentido inverso ao que estava direcionando a sua vida a gente vê nesse livro aqui a aplicação de um princípio fundamental da doutrina espírita que é a lei de causa e efeito exatamente conforme você estava explicando não é propriamente uma punição divina mas é uma oportunidade de corrigenda exatamente como escravo ele certamente sofreu certamente ele sofreu exatamente aquilo que ele fez sofrer ou seja quando Jesus fala que nós devemos fazer ao próximo que gostaríamos que o próximo nos fizesse ele diz para a gente se colocar no lugar do outro e quando nós vamos em o evangelho segundo o espiritismo tratar da questão da misericórdia do perdão nós vamos ver lá que Kardec se dedica a tratar da questão de nós termos o costume como Jesus descreve pelos evangelistas de ver o argueiro no olho do próximo e não perceber a trave no nosso próprio olho então o processo de transformação interior passa necessariamente para reflexão em torno do comportamento que nós temos em relação ao outro tentando nos colocar na posição do outro Ricardo o Nestório como escravo conforme você falou já era uma personalidade diferenciada pelo conhecimento que tinha de existências anteriores mas ele já tinha uma sensibilidade também que era diferente muito diferente em comparação com o orgulho e a vaidade que o caracterizava na primeira fase da sua existência como senador Púlio Lentos em dois mil anos e ele já assume exatamente o cristianismo como valor de vida pleno e trabalha junto com o seu filho nessa perspectiva e é por isso sacrificado também ou seja ele dá a própria vida em retribuição a tudo que recebeu de Jesus era o minuto dele sim agora aproveitado um novo minuto aproveitado porque ele teve um e dois mil anos e não aproveitou mas durante a vida ele conseguiu fazer a reflexão necessária e retomar a sua vida num outro sentido que é aquilo que nós temos a oportunidade de fazer todos os dias nenhum de nós está fadado a um fracasso ao contrário estamos todos fadados ao sucesso porque nós viemos para vencer e para sermos felizes a nossa programação é essa evoluir reconquistar virtudes superar vícios e não estamos sozinhos nessa trajetória exatamente e vamos ver neste livro 50 anos depois um espírito muito significativo toda a trajetória narrada que é que nem o Lúcio que haveria de nos brindar no século XX com obras muito importantes pela mão de Chico Xavier agora como Neio Lúcio Jesus no Lar e Alvorada Cristã Jesus no Lar que descreve no seu capítulo 1 o primeiro culto cristão no Lar que é uma maravilha que todos nós que temos a consciência espiritual do papel da presença dos espíritos em nosso favor sabemos que temos que fazer o culto do Evangelho no Lar fundamental para o equilíbrio para a iluminação para a harmonia não é? Joana de Anjos diz que quando a gente acende uma luz no nosso Lar a gente está iluminando todo um bairro exatamente como bem descreve inclusive André Luiz em Os Mensageiros no culto lá de Joana se não me falha a memória na casa de Joana que tem os dois filhinhos e o marido desencarnado ali trabalha em apoio a ela muito bonito então o culto do Evangelho no Lar tem a ver com toda uma história que Jesus implantou na casa de Pedro ou na casa do caminho como nós vamos ver em Paulo e Estevam uma outra obra para outro programa e no caso do Ney Lúcio escrevendo Alvorada Cristã é um resgate também assim de histórias riquíssimas em termos de conteúdo moral exatamente inclusive em memória um trabalho que ele fez junto com Célia que é um personagem de 50 anos depois junto a crianças então é uma maneira até de prestar uma homenagem a Célia que maravilha a psicografia do Médio Francisco Cândido Xavier apresenta ainda a história da jovem Célia é a mulher de coração sublime que vivenciou as lições de Jesus de maneira profunda e intensamente influenciou no histório com exemplos de humildade e calma em pleno cristianismo nascente no século II por isso que esse aqui os 50 anos depois o livro que a gente está comentando apresenta episódios da história do cristianismo no século II então logo ali já o cristianismo nascente aquela efervescência toda dos movimentos dos sacrifícios que vários abnegados deram testemunho o próprio Nestório que no caso sacrificando a sua existência em dedicação a Jesus Nestório é para nós o testemunho da renovação interior efetiva o testemunho da conversão da verdadeira conversão como Jesus nos afirmou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Públio Lentros conheceu a verdade e a verdade o libertou mesmo transformando-o numa vida seguinte em escravo ele era escravo como senador e livre como escravo que coisa linda com essa com esse trocadilho tão interessante nós vamos ficar meditando um pouquinho vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco com o programa livros que iluminam aqui na FAP TV Música 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 Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa livros que iluminam conversando aqui na FAP TV com Ricardo Gaucho que é trabalhador da Casa do Caminho um centro espírita na cidade do Guaradois no Distrito Federal estamos falando sobre 50 anos depois extraordinária obra o clássico da literatura espírita pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel esse espírito guia luminário explicador do evangelho trazendo a sua própria vivência a sua própria experiência aqui no livro 50 anos depois ele já se apresenta na figura do escravo no histório conforme a gente vem comentando aqui com as explicações do Ricardo Ricardo é um livro em duas partes um romance Emmanuel também com toda a sua organização lá no há dois mil anos ele organiza em duas partes colocando dez capítulos em cada parte aqui ele organiza também em duas partes colocando sete capítulos em cada uma dessas partes e a gente vê essa personalidade maravilhosa que é a jovem Célia é curioso que Emmanuel ele tem esse cuidado de narrar é romanceado mas de uma forma que também transmite o que aconteceu trazendo ensinamentos e sempre apresentando personagens aqueles com a necessidade de trabalho ainda que colocam seus vícios as suas condições de limitações de imperfeições mas aqueles que já são ícones também como exemplos voltados para o bem de uma vida de testemunho de sacrifício isso é ficção mera coincidência com a realidade atual na verdade o Emmanuel traz um romance que é um testemunho autobiográfico então obviamente essas obras todas de Emmanuel todos esses romances não são obras de ficção são obras autobiográficas na verdade e de reflexão sobre o caminho que ele traçou para si mesmo e aqueles personagens que são descritos traçaram para si mesmos então é muito interessante nós percebermos que a grandiosidade de Emmanuel que tem a sua marca em o Evangelho no Espiritismo no capítulo 11 item 11 que recebe o título de O Egoísmo a grandiosidade espiritual dele é retratada nas obras porque ele ao mesmo tempo que ele se mostra um romancista de qualidade indiscutível com uma redação irretorquível ele também se mostra um professor que se utiliza da linguagem do romance para trazer ensinamentos inestimáveis para todos nós não se trata apenas de um deleite se trata de um foco um objeto de estudo para todos nós que queremos seguir o Mestre Jesus e a gente lembra aqui de Indalício Mendes quando nos diz que a leitura espírita não é como aquela leitura de um jornal diário ou de uma revista semanal que a gente percorre os olhos é uma notícia e outra é uma informação mas a leitura espírita ela tem que se deter ela se concentra realmente no seu sentido no seu significado nos seus conceitos porque não é só uma leitura informativa ela é muito mais formativa para o nosso processo de educação e Ivone do Amaral Pereira coloca que o livro espírita ele é aquele que edifica é aquele que ilumina é aquele que consola que esclarece e a gente vê muito isso na obra de Emmanuel essa ocupação de estar nos transmitindo compartilhando conosco esses ensinos frutos da sua própria reflexão e vivência é importante relembrar que mesmo quem já leu os romances de Emmanuel uma só vez não basta nós sabemos que as obras espíritas especialmente aquelas que trazem o conteúdo que os romances de Emmanuel trazem tanto quanto os livros de André Luiz na série André Luiz são livros para serem relidos porque eles não são apenas livros eles são mananciais de conhecimento eles são muito profusos mesmo então precisa da gente aprofundar a leitura reler captar coisas que a gente não capta numa leitura só verdadeiros repositórios de sabedoria não é Ricardo? com certeza e 50 anos depois ele faz um fecha um raciocínio da lei de causa e efeito e mostra como que a própria vida ajusta os seus desvios ou seja Deus não pune Deus nos concede uma lei maravilhosamente perfeita de justiça de bondade de amor para que nós mesmos corrijamos aquilo que nós fizemos de errado me tocou muito Ricardo a leitura de Entre a Terra e o Céu que é uma obra de André Luiz ditada também ao extraordinário Chico Xavier quando ele fala encerrando um dos seus capítulos que Deus na sua misericórdia pelo emprego das suas próprias leis corrige o mal pelo próprio mal exatamente aquilo me chamou atenção porque a gente sempre aprende retribuir o mal que a gente recebe com o bem ali a lição diz que Deus corrige o mal pelo próprio mal como é que é isso? a diferença na primeira frase que nós devemos pagar o mal com o bem nós estamos retribuindo com o bem o mal que nos é feito no caso do livro Entre a Terra e o Céu a questão é Deus se utiliza de um mal para corrigir outro mal não que ele retribua um mal ele se utiliza do mal para fazer a própria correção então nós sabemos que o sofrimento que nós provocamos que acaba sendo um mal por exemplo para a nossa saúde se eu não cuido da minha saúde se eu ingiro droga o álcool o cigarro qualquer outra droga eu prejudico o meu organismo assim como se eu tenho um gênio explosivo intempestivo muito irrefletido eu vou provocar distúrbios no meu corpo e o mal que vai surgir no meu corpo chamar de doença vai ser o instrumento para que eu reflita sobre o meu comportamento e corrija o meu caminhar então de fato são duas coisas distintas pagar o mal com o bem é a retribuição se utilizar do mal para corrigir o mal é um instrumento do qual se utiliza Deus para reverter situações ou seja nós nunca devemos maldizer o sofrimento e as dificuldades da vida porque eles são os grandes instrumentos da nossa própria regeneração e a gente toma às vezes a doença como algo ruim ou negativo como se fosse o mal na verdade é uma oportunidade de melhoria de crescimento exatamente o que seria de nós sem a dor um mecanismo inclusive de sobrevivência física se nós não sentíssemos dor nós não teríamos uma vida longa porque nos feriríamos gravemente e não perceberíamos veja que a perfeição divina nos coloca como um processo evolutivo do ponto de vista fisiológico a dor como uma ferramenta de autoproteção é o próprio instinto de preservação exatamente e sobre a dor em 50 anos o Silvio Brito também separa uma frase interessante bem curtinha a dor é o preço sagrado de nossa redenção então veja a dor é o preço sagrado de nossa redenção não há como nós fugirmos da dor porque ela é a grande companheira que nos acorda do sono profundo do egoísmo você sabe que o meu papaizinho já nos seus 84 anos de idade ele diz assim bendita a dor que a dor é a grande sinfonia que acorda os corações para a vida eterna exatamente isso ele aprendeu na linguagem popular e gravou isso né e é bonito e Silvio Brito Soares com esse trabalho aqui em Palavras de Emmanuel assim como outros trabalhos que ele tem um verdadeiro resgate de informações ele já fazia essa compilação eu sou realmente assim me admiro muito né dessa capacidade né já na década de 60 70 não é do século passado as pessoas já fazendo esse trabalho preocupando-se com a informação espírita né de trazer a informação para um conhecimento e reconhecimento né do público e é isso que Emmanuel faz brilhantemente em 50 anos depois que ele traz junto com a narrativa ele traz a informação de como o resgate se dá em encarnações sucessivas e como pela dor as pessoas se decidem a se transformar e Célia dá um testemunho fantástico de sacrifício de renúncia que é indefinível para salvar a harmonia da própria família da mãe do pai ela assume um erro que não é dela e paga um preço altíssimo por isso e graças a esse preço que ela paga que ela exige dela uma transformação num outro personagem como se fosse homem sem o ser ela vai levar luz para uma outra região e vai espalhar o cristianismo de maneira exemplar que coisa interessante para quem não leu é o convite para ler essa obra maravilhosa 50 anos depois e para quem já leu conforme o Ricardo falou é importante que a gente releia porque são obras de estudo um conteúdo tão rico que cada frase cada contexto que Emmanuel coloca para nós é uma fonte de aprendizado é uma oportunidade de ensino então a gente tem que valorizar muito não vale dizer ah eu já li há dois mil anos 50 anos depois não você já estudou está estudando cada lição que tem para a gente estar refletindo estar com esse conhecimento atualizado e sobretudo interiorizado não é Ricardo para a nossa reforma íntima isso que é fundamental exatamente e a FEB nos concedeu uma outra preciosidade que é um livro do Macedo chamado Vocabulário Histórico Geográfico dos Romances de Emmanuel que nós temos a esperança de ser reeditado em breve que é um livro fantástico em que ele faz um esclarecimento dos termos para todos nós que não temos a familiaridade com a história ele nos relembra o que significam os termos dos romances é que é mais uma obra de apoio de referência ao estudo nós vamos reeditar essa obra está no catálogo precioso do acervo da Federação Espírita Brasileira que tem aí os seus 550 títulos aproximadamente títulos importantíssimos e a gente vai resgatando esses títulos e colocando à disposição do público Ricardo você confidenciava posso colocar aqui de público que ao ler a obra você chorou sim eu também verti lágrimas ao ler esta obra por que será que a gente se toca tanto com a leitura de 50 anos depois qual é o poder desse romance de Emmanuel assim este como outros né que nos são concedidos pela bondade divina eu creio que seja a empatia interior ou seja nós nos vemos de alguma maneira nos personagens e sentimos muitas vezes até vergonha de termos demorado tanto tempo para atender ao chamado do Cristo mas nunca é tarde né temos que ser os trabalhadores do último segundo se não podemos ser da última hora pelo menos do último segundo isso mesmo com essa mensagem de esperança nós encerramos mais um programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV agradecendo ao Ricardo Gauss a presença a colaboração a valiosa contribuição mesmo em termos de ensino de compartilhar de informações estimulando a leitura e o estudo dessas obras maravilhosas agradecemos também sua presença sua companhia e convidamos para que esteja conosco no próximo programa Livros que Iluminam e também nos demais programas aqui da FEB TV